Esse é um Palio Fire 1.0 2003, o famoso bom e barato E chegando aqui na fronteira do Palio, nada demais, um carro básico Não contamos também com o farol de neblina infelizmente Vamos falar agora desse motor 1.0 Esse motor 1.0 gera 55 cavalos a 5.500 giros e 8,5 kg de torque a 2.500 giros Fazendo 1.0 a 100 em 16,3 segundos E chegando aqui no porta-maras do Palio, temos acesso aos 280 litros de capacidade Que é razoável pelo menos Só que o que não é razoável é esse acabamento bem ruim, né? Realmente nessa parte do acabamento o Palio ficou devendo E estamos aqui no banco da frente do Palio Fire 1.0 2003 Já deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, me segue no Instagram também Arroba Carros com Dudu Que tem muito conteúdo bacana e muito mesmo também Vamos falar agora aqui então do volante do Palio Vem com Dudu E chegando aqui no volante do Fiat Palio, né? Temos o logo da Fiat aqui Volante de Uno, de Fiorino, de Palio De todos os carros da linha da Fiat Do início dos anos 2000 Volante basicão mesmo, sem ajuste de nada E é isso, né? Pelo menos E claro, obviamente, não contamos com direção hidráulica também Vamos falar agora do painel de instrumentos Olha, aqui no painel de instrumentos nem tem muito o que dizer, né? Não tem quase nada, né? A gente conta ele somente com velocímetro e marcador de combustível Temos ali uma telinha com odômetro total E é isso Porque conta giro é no teu ouvido mesmo, né? Quando fazer barulho, tu pode trocar a marcha Mas é isso Painel bem básico, né? Merecia pelo menos ter um conta giro, né? Uuuuh, pobreza Pobreza da Fiat, né? De não querer colocar um conta giro aqui Porque, olha Merecia no mínimo, né? Mas Vamos fazer o que, né? O painelzinho pelo menos funciona Aqui nós temos um radinho que não é o original do carro, né? O antigo dono trocou O primeiro dono também, não sei, né? Radinho bom Função básica Aqui a gente tem botão do desembaçador Pisca alerta Saídas de ar E aqui nós temos o ar-condicionado do Palio Um ar padrão Com umzinho mesmo Mas funciona bem Aqui a gente tem acendedor de cigarro Barra tomadinha 12 volts Aqui nós temos um cinzeiro, né? Da época que todo mundo fumava De bem que esse tempo passou Porta-treco Parafuso aparecendo Aqui um outro Que não é porta-treco não, tá? E aqui nós temos o câmbio manual de 5 Marchas da Fiat Câmbio convencional Engates meio bobo, né? Mas pelo menos, né? É ok A ré é ali atrás Como eu acabei de mostrar Câmbio é bom Tem engates ainda precisos pelo menos E não dá problema Aqui nós temos o freio de mão convencional E acabou com a sala central, né? Acabou Agora é carpete Que podia ser um pouquinho mais caprichado, né? Aí realmente eles cagaram com o resto do carro Aqui em cima nós temos um porta-objeto, né? Tudo que tu colocar ali em cima Acho que vai cair, né? Mas tudo bem, né? Já que não tem airbag Aqui no porta-luvas Temos um porta-luz de ótimo espaço interno Pelo menos Cabe quase no meu braço todo Mas não tem luzinha Aqui em cima nós temos parasol Sem espelhinho Luzinha pelo menos E aqui outro parasol Sem espelhinho também Esse aqui tá até quebrado Olha só Mas temos aqui Uma alça de mão Pelo menos pro passageiro Alguém tem alça de mão Já que o motorista Não tem Lembrando que nós também Não temos retrovisores elétricos Se bem que não tem nem vidro elétrico Vai ter retrovisor elétrico Aqui na porta é lata Isso que eu não gosto Parece o novo Up Mas é um Fiat de 2003 Não é o novo Up Novo também não, né? O Up normal mesmo Só que daí aqui É tecidinho É suave ao toque Olha que contraste, né? Dá pra fazer um pagode Se bem que não dá pra fazer bem um pagode Mas aqui é bem acabado Aqui temos só o puxador mesmo E ali O vidro Da manivela Temos porta-garrafinha aqui E o alto-falante Ali ao lado do volante Nós temos uma saída de ar E um porta-treco Passando Pra te falar Que o manto do teu time Do coração Tu encontra lá na Chase Sports Assim, ó Melhor loja Pra ti adquirir material esportivo Camileta do teu time Valores excelentes Bem em conta Material de qualidade Sensacional E aqui, ó Se liga, né? É bonita essa camisa Bom, se tu for gremista Tem camisa do Grêmio também Dos Soares De todos os times que tu quiser Link aqui na descrição do vídeo Ou o WhatsApp dele Vai estar aqui também Vai lá Compra pelo nosso link Pra dar uma força pro canal Que eu tenho certeza Que tu não vai Te arrepender Eu tenho 1,85m E a condição é essa daqui Pois é, pessoal Banco foi regulado Para o aparelho Ali na coluna B E me sobra aqui O 1 Na verdade nem me sobra Dedinho, né? Vem ter que me sobra Um dedo aqui Mas não Joelinho raspando aqui, né? No banco Não tem o que fazer Espaço pra cabeça É pequeno também Bem apertado Sobra aqui um dedinho também É, realmente o palio aqui atrás É só pra criança mesmo Não tem nem o que querer Levar adulto aqui atrás Porque vai no aperto mesmo Batendo o coxo com quem está do teu lado Não tem o que fazer Que o bom do palio mesmo É a economia E a manutenção barata Que aqui na parte de espaço interno Não tem realmente O que a gente pode fazer Porque Porque na questão de espaço interno Ele quase não existe É apertado mesmo Aqui na porta, né? Tem lata Tem um tecidinho Pelo menos aqui, né? Ao lado da porta Vidro a manivela mesmo Nada de vidro elétrico Mas nem esperava Ter vidro elétrico aqui, né? Sem alça de mão também Sem ganchinho E sem luzinha, né? O kit do sem Completo praticamente, né? Tudo sem, né? É mancada, né? Atrás do banco do motorista Nós não temos nada Nem atrás do banco do passageiro E muito menos aqui No final do console central Porque não temos console central Aqui é carpete mesmo Tem até uma coisinha aqui Mas não é bem porta-treco Mas dá pra colocar Alguma coisa ali em cima também Lembrando que a gente Não conta com apoio de cabeça Pra todo mundo Muito menos cinto de três pontos Dudu, esse é um carro 2003 Tu quer cinto de três pontos Pra todo mundo Não ia ter, né, gente? Não tem nem o que esperar Mas pelo menos apoio de cabeça Pra quem vai Aqui nas laterais Merecia ter, né? O Clio já tem E é 2001 Já tem, né? Então assim, ó Merecia ter pelo menos Um apoio de cabeça aqui, né? E é isso O banco de trás aqui Não tem muita coisa mesmo Pessoal Vamos falar aqui então Dos pontos positivos E negativos Do Palio Eu acho que o ponto Negativo maior É a questão, né? Dos equipamentos, né, gente? Ele não é um carro lá Mais bem equipado Fica devendo algumas coisas Mas Ele é um carrinho honesto Pela proposta dele A gente tem que ser realista E também dizer que Esse aqui é um carro De 20 mil reais, né? Tronto de 20 mil reais Que tem direção hidráulica Ar-condicionado Câmbio bom Motor econômico Manutenção super barata Super fácil de manter E Esse é o ponto dele, né, gente? O tronfo do carro É manutenção É praticidade de manter Um carro que não incomoda Um carrinho que é confortável De dirigir Dentro do possível Também, né? Um carro de 20 mil reais A gente não pode esperar O conforto de um Corolla De um Civic De um Audi Q3 Não é assim Mas Dentro do possível, né? Se a gente pegar Um parâmetro de Uno De Gol Ele é bem mais confortável E um carrinho Bem agradável De dirigir Tanto que vende muito Todo mundo adora o Palio Pelo menos eu Sou fã do carro E não tenho um Não sei porquê, né? Prefiro o Clio Mas Eu gosto muito do Palio Pra mim Ele entrega muito bem Pelo que ele custa Ele é um bom custo-benefício Nessa forte de preço De até 20 mil reais Ali Uns 16 pra cima Ele consegue entregar Uma boa relação Custo-benefício Mas também Nada brilhante Mas é um carro Que não incomoda Bom de mecânica Confortável E com o básico Lembrando que esse Palio Está à venda Aqui na Cine Automóveis de Rolante Que é a melhor Revendedora De carros Do Vale Do Paranhana Aqui tu vai encontrar Carro Zero Semi novo E usado Com as melhores Condições Pra te comprar O teu carro Então Clica aqui No primeiro link Na descrição Do vídeo Pra acessar O estoque Completo deles Ou no segundo link Pra falar Diretamente com o Iago E levar Esse Palio Pra teu garagem Só que antes De falar do consumo Deixa o teu like É de graça Não te custa nada E aí Muito importante Pro vídeo Deixa o like aí Na moral Na moralzinha Deixa o like aí Vamos falar agora então Do consumo Desse Palio Já no consumo Ele manda muito bem A gente consegue ali Uns 14,5 Na cidade Por aí E já ali Na estrada Uns 16 Tranquilamente Com esse Paliozinho aqui Ou que são médias Muito boas Pra um motor 1.0 Afinal Esse carro é leve Não é um carro tão novo Mas ele consegue ser Muito econômico Né gente Carinho muito bom Inclusive aqui Minha nota Para o Palio É 8 Devido a categoria dele É um carro Que entrega muito É confortável Fácil de manter E é um ótimo carro E esse foi o vídeo De hoje Do Palio 2003 Deixa o teu like Te inscreve no canal E ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau